E agora vamos falar de um negócio que eu gosto, que é Yu-Gi-Oh! Mas não exatamente sobre Yu-Gi-Oh! É o fato de que a Konami criou um estúdio de animação e estreou esse estúdio de animação com um vídeo promocional de Yu-Gi-Oh! E o vídeo tá certo que é um curta, um vídeozinho pequeno, feito por um estúdio inteiro, mas tava muito bem, tava muito bem, bem, bem feitinho. E se a Konami decidir começar a fazer animes agora, mesmo que seja de Yu-Gi-Oh! Se ela quiser ou não começar a fazer animes, ainda assim é um estúdio a mais fazendo animes, foda-se, é isso. É sempre bom. É sempre bom, exatamente. Querendo ou não, a Konami é uma gigante, então, dinheiro pra botar e fazer produções novas e grandiosas e com bastante investimento que eles têm. E o interessante é que a Konami não é a primeira empresa de games que tá fazendo isso. O anime mesmo, a SEGA já tem a TMS Studio, que adquiriu esse estúdio e ela faz animações pra SEGA e também outros animes também, que não sejam da SEGA. E é um estúdio grandão do Japão também. E o outro, a Riot Games, que comprou um estúdio de animação, aí não é de anime, mas também comprou um estúdio de animação, que foi a que fez o Arkane e agora vai fazer. Sim. E olha só, o ovo calvado do chat. Ele falou assim ó, se quiser sim, se quiser sim, é verdade. Se a Konami quiser, dinheiro eles têm. Dinheiro eles têm pra fazer o... Aham. Meu Deus, como eu quero que eles queiram, mano. Ia ser muito, muito bom. Imagina só, mano. Tipo... O problema de Yu-Gi-Oh! Que... Quer dizer, é problema pra... Pra gente... Que joga Yu-Gi-Oh! Mas pra Konami é... Uma maravilha, que é eles fazerem... Os animes voltados pra criança. Que aí fica formando dinheiro... Em cima das crianças. E aí acaba que... Que o anime é... É uma merda, mano. É... Horrível. Se tu for criança, vai ser incrível. Mas se tu pegar tipo, pra ver... A Lore... Olhar pras cartas e... Sei lá. Ligar a Lore com as cartas e... Tentar ver o anime como se fosse uma parada sério. É... É foda. Não dá. Mas... Se eles decidirem agora fazer um anime tipo sério de Yu-Gi-Oh! Pra galera que agora já é... Adulta? Que... Que joga? Que era criança em... 90, 2000. Se eles quiserem fazer uma série... Série agora pro pessoal... Ia vender muito bem, certeza. Porque... A galera achava que... Que isso aí já era um... Teaser pro anime. E... Não é, infelizmente. Mas todo mundo que achou ficou rapadão. E todo mundo concordou que se tivesse... Com certeza absoluta, todo mundo ia querer ver. Ia ser muito bom. Talvez vendesse mais do que as cartas por alguns meses. E... Pois é. E... Bem... É que... É... Indo na linha do que tu falou. É que... Querendo ou não... As empresas querem farmar... É... Em cima de público infantil. E... O público... E... Porque é um público que dá dinheiro. E querendo ou não... A... A Konami tem aí nas mãos... Um Yu-Gi-Oh! Que... Dá pra criar milhões de produtos. É... Porque tem as cartas pra colecionar. E mais um monte de coisa. E isso é normal no... Desse tipo de série de produto, né? Tipo... É... Que tem a ver com colecionar. E batalhar. Estilo... Estilo Yu-Gi-Oh! Estilo Pokémon. Estilo sei lá tanta coisa. Eu também acho... É... Também acho triste quando... Só querem fazer... Pra vender. E se esboa do resto. Porque tá dando dinheiro. Não precisa fazer sentido. O importante é vender. Então... Eu também fico... Na torcida que... Eles tenham... Um cuidado. E querem... E querem fazer algo... De qualidade mesmo pro... Porque... Tem espaço. Tem público. O exemplo que tu deu foi maravilhoso. Vocês fazem uma continuação da série. Da série lá do Yu-Gi. Do Yu-Gi Moto, né? Que é o Yu-Gi original. Ia ser maravilhoso. Eu ia adorar. É... E... Claro. A gente tem que aceitar que... Tem coisas que vão ser feitas que... Pra criança que... Não vai ser boa pra gente. Porque a gente não é o público-alvo, né? A gente... Infelizmente a gente tem que aceitar isso. Mas eu entendo... Mas eu entendo... Mas eu entendo... Que tu e o chat estão falando... Sobre a preocupação de fazer um negócio pra criança só pra vender. Tomara que... E eu... Tô junto de vocês. Faço coro junto com vocês. Tenho mesmo esperança... De que essa série não seja isso. Que essa série seja algo feito... É... De verdade. Com carinho, com amor, com respeito... A quem... Porque... Pô, querendo ou não... Yu-Gi-Oh! Ele já existe há muito tempo. Deve ter mais... 25 anos, né? Falou assim. 25 anos... 25 anos de gente... Que cresceu junto. Tá acompanhando junto. Então... Eu espero que... Seja feito algo que... Que respeite esse público. Porque se fizer... Eu vou... Adorar. Porque eu também... Eu não faço parte do público que tá 25 anos acompanhando Yu-Oh! Porque eu... Nem eu. Só tenho 20. Mas eu tenho certeza... É... Mas eu tenho certeza que... Se fizerem algo... Bom pra eles... Eu vou gostar também. Então... Tô torcida, né? Tô torcendo. Sim. Ah... Quanto mais empresas estiverem... Respeitando seu... Seus fãs... Melhor. Tchau. Tchau.